Seja bem-vindo ao canal Mozuki Smartphone. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como reiniciar alguns smartphones da marca Poco. Eu vou mostrar essa dica no modelo Poco X5 Pro. Você segura o botão para travar ou destravar por alguns segundos. Ele vai abrir aqui nesta tela do assistente de voz. Aí você continua segurando até ele abrir nesta tela. E aqui você pode ativar o modo avião, o modo silencioso, reiniciar ou desligar. Aí se você quiser reiniciar, você aperta aqui para reiniciar. Ele vai abrir aqui nesta tela e você aperta aqui mais uma vez. Pode ver que agora já está reiniciando o smartphone. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Essa dica aqui funciona no Poco X5 Pro e também em alguns smartphones da marca Poco. Pode ver que agora já está ligando novamente. Espero que esse vídeo, essa dica tenha te ajudado. Não esqueça de deixar seu like que é muito importante. E se você quiser comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo.